no bloco em destaque a gente vai falar de meio ambiente gente que faz em prol da melhoria da qualidade da vida graças a deus é a bicho do mato completando 10 anos e quem nos recebeu recebeu nossa equipe lá foi o roberto mutter e a tuti câmara melhor do que eu falar é você conferir esse bloco vamos lá roda bt a bicho do mato meio ambiente comemorou seus 10 anos de fundação no dia 15 de setembro com uma grande festa no espaço MIT na oportunidade aconteceu o lançamento do primeiro prêmio bicho do mato com entrega de placas de homenagem e escultura de artistas mineiros para personalidades que se destacaram e contribuíram para a preservação do meio ambiente no estado de minas gerais foram agraciados o ex-ministro josé carlos de carvalho professor castor cartelli da puc minas professor josé cláudio junqueira da fumec maria d'alce da anda professor ângelo machado da ufmg e o jornalista irã firmino além da premiação a bicho do mato lançou também sua nova logo marca e o novo vídeo institucional da empresa e aí e aí e aí e aí